Eu não tenho costume com essas subidas aqui Chega a noite pra dormir, coloca a terra de grau Na cama, com medo de altura É uma cidade pra lá Essa é a realidade aí pra... Eu não tá acostumado aí com as subidas aí, viu? Agora tamo em sentido Santa Bárbara Vamo lá, guerreiro! Depois... Bora soldado! Pessoal aí, hotel bike Vai com o céu Essa lá tá melhor que eu, hein? Americano O senhor tá com quantos anos? E aí é isso aí, olha aí 66 Eu com 27 anos, o senhor tá melhor que eu, viu? É assim, ficou mais em pé que eu Caminhão aí Caminho, deu uma maneirada Maneirei bastante Mais uma de trem Mas... Quando volta assim também, parece até que foi um descanso Que é um pouco do que a gente encontra aí Trator Mas é isso aí À noite, é caminhão Bora lá Você vê aqueles farolzão atrás de nós, assim, à noite Opa! Isso aqui é trator aí, Diego Mas é... À noite aí você pega umas... Rodotrem aí Você tá olhando pra trás Você só vê aqueles farolzão E ele bem devagarzinho encostando E você querendo sair Mas não tem caminho porque é estreito As estradinhas aí Mas é isso aí Vamos sentir o Santa Bárbara agora aí Romano Ó o Pascal aí, ó Bora, bora lá E... Bike Hotel aí, americano E depois nós Volta pra casa aí Tem uma de trem lá do outro lado Tá aqui uma carreta Pra ser carregada Assim é um cavalinho Tratorzinho lá fazendo a colheita O irmão indo embora A outra lá Ó o tratorzinho lá na frente também É isso aí É isso aí Tamo aqui A Bárbara do Oeste reto Que é sentido americano Capivari, ó Reto pra lá Bandeirante Pegar um pouco de asfalto aí Pegar um pouquinho de asfalto E tamo indo Americana nos aguarda Aqui é assim Hotel Americana Movimentada aí Aqui na escolinha Tava vindo aí de americano Aqui no Papadão Vamos lá Vai lá Aquele lado Vai lá Hortolândia Aqui vai pra Montemora Escolinha ao contrário Se não é Tava pra lá Dei a volta Tudo isso aí E é Parar aqui Tô na escolinha aí Bora pegar água aí Pra Sentir do Iasp Agora Iasp Hortolândia Pegamos água aqui Abastecendo aí Tamo aqui Na escolinha aqui Zona rural De Montemora Estamos aqui Lira Sozinho Ali tá a pequena E é isso aí Que tá a hortinha Do pessoal aí Cebolinha Salsinha Tem ali o pé de mamão E que Deus abençoe aí O ensino aí Da escolinha Miguel Latanzo M Miguel Latanzo Colinha lá Zona rural Montemora Essa brincadeira aí De dar a volta Em tudo 35 km Mais um tanto aí Pra chegar em casa Uma média de uns Uns 20 km Pra chegar em casa Pra lá tá Montemora Centro Montemora Tem um prédio lá Tras vezes Camarada de volta Estudeiro Os caras Vai que vai Um, dois, três, quatro Cinco, seis E mais dois Que já tinham passado E daqui a pouco Parece mais aí A gente faz trilha de bike Eles fazem trilha aí Com a motoc Show de bola É isso aí Forte abraço Aí do Lira Bora pedalar Como eu falei Meu lema é Piscola Vem terra Vem terra Minha terapelta É a chuva Mas não tá chovendo ainda Ainda não É isso aí Forte abraço É isso Siga Segue nós lá no Estrava Fala